Bom galera, terminamos então de fazer a pintura do nosso astro, terminamos de fazer a funilaria aí, a parte do capô né, que voou né, tal aí que vocês viram aí, mano o astroso tá lá no fundo já, galera eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tudinho aí, como é que ficou, como é que nós deixou esse astro aí mano, o spoilerzinho tá aí velho, então já deixa o like e se inscreve, beleza? Porque mano, vai ajudar demais e é nóis. Bom, esse aí ó, é o nosso astroso de agora né, depois do acontecimento né, bom a gente já, vocês já podem ver que nós trocou a grade né, já não é mais a mesma grade, é outra grade, o capô também já é outro, tá tudo pintado, só não pintei o para-choque ainda e galera, eu ganhei essas gradezinhas daqui ó, eu ganhei essas gradezinhas aqui entendeu ó, igualzinho essa aqui e eu vou colocar, só que primeiro eu vou pintar o para-choque né, pra depois colocar essas gradezinhas, mas eu acabei ganhando né, eu fico muito feliz porque mano, eu ganhei essas grade velho, tá ligado? E a gente vai colocar no astro, tá ligado? Então ó, a gente fez a pintura do teto né, que nem eu falei, do capô, eu mesmo pintei em casa, já vou falando, não sou profissional galera, então se tiver defeito, não me cobrem, aí ó, não tem polimento ainda, beleza? Não fiz o polimento, tomou uma chuvinha o carro, então ele tá um pouquinho sujo, ainda não coloquei o friso daqui do carro, por conta do que quebrou algumas presilhas, eu tenho que comprar, e o teto também ó, ele foi pintado, a outra lá ó. Salve, rastreira agora aí do canal também, gosta de sujar o carro né, você pode ver que tem até sujeira, ó, cadê ó, cadê ó, ó o lado dela, ó, nada bem isso aí, ó, suja tudo o carro, ó, já deu o cavalinho de pau hoje aqui, mano, na grama aqui ó, sujei tudo o carro também fora, é isso aí ó, o teto até tá pintado, isso aí ó, jeito que ficou o teto, Então galera, vamos fazer um 360 no carro aqui agora, ó, pra mostrar pra vocês, eu coloquei agora no suporte aqui né, no gimbal, pra não ficar tremida a imagem, tá ligado? Então a gente vai fazer um 360 pra vocês dar uma olhadinha, como é que ficou, e a gente vai falar um pouquinho do carro aí, o que foi mexido, o que que eu fiz, o que aconteceu né, é, e o que que ainda tem que fazer, entendeu? E isso aí ó, nosso astroso, tá aí ó, tá bonito, voltou né, até melhor do que antes, tá bem mais bonito pra mim, no meu, na minha vista, cara, tá sensacional velho, muito top, então ó, 360, praticamente já feito aqui, então vamos voltar, vamos falar um pouco aí, do que que ainda vou ter que mexer, Por conta daquela batida lá, da batida não, do capô né, que voou, afetou a máquina de vidro né, do astro, o que acontece, tô colocando aquele negocinho ali pra segurar o vidro, porque ele tá descendo, é, escapou o cabinho de aço da máquina de vidro, entendeu? Então, ele não tá parando mais, ele não tá subindo nem descendo, então eu subi ele e travei ele ali, logo logo a gente vai mandar pra arrumar isso aí, e arrumando isso aí já era, já fica filé também, mas tirando isso daí ó, o carro tá zero de novo, cara, tá muito, olha cara, tá muito top velho, dá até gosto de ver velho, que top velho, ô vida, liga o farolzinho pra mim aí, O farol? Não, eu vou ligar, vai, não, 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 eu ligo, eu ligo, eu ligo, eu ligo, senão você não vai, ah, você não alcança, é aqui ó, pronto, farolzinho aceso, deixa eu ver se dá pra ligar o milho, eu nunca testei ligar o milho com ele, eu acho que não liga, o meu milho ele tá com um problema ali de, tem hora que ele não liga e tem hora que ele não liga, mas tá aí, Astroso, é ó, voltou galera, então, voltou zero, mais zero que o zero, mais top que o top, é isso aí ó, o chão é muito lindo, cara, esse carro velho, nossa mano, olha, que louco velho, mano, esse carro é muito lindo mesmo, é engraçado mano, que todo lugar que eu passo, todo mundo olha velho, não tem um que não olha. Pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, a gente veio mais pra falar, né, como é que tá o carro, como é que a gente deixou o carro, né, o que a gente fez a mais no carro e como é que a gente terminou esse projeto, na verdade a gente terminou, né, tem muita coisa pra mexer ainda, mas o que a gente já fez nele, né, pra arrumar ele todo. Eu fui no encontro agora dia 12, cara, e muita gente veio me perguntar, ver o carro como é que tava, eu não mostrei nos vídeos do encontro, mas mano, todo mundo veio procurar ver o carro, velho, como é que o carro tava, veio entender o que tinha acontecido, e eu curti demais, velho, então, é, tô muito feliz, velho, e ainda mais pelos presentes, né, cara, ganhei, ganhei as gradezinhas, ganhei a calha de chuva pro carro, nossa, muito top, top mesmo. Então, é isso aí, esse aí é o nosso projetinho, que eu pensei em vender, mas hoje já não penso mais, não está mais à venda, tirei, e por conta também que muitas pessoas queriam, é, ficaram tristes, né, quando eu falei que ia vender, e falaram, ah, Jair, não vende, não sei o que, e deu esse problema todo, realmente eu não vou vender, entendeu, eu vou ficar com o carro. É, a gente vai passar por muitas coisas ainda, então, tipo assim, espero que seja só coisa boa, mas tem muita coisa que acontece na vida da gente pra gente aprender, né, e eu creio que, tipo assim, creio, creio e, tipo assim, não só acredito, mas, é, aconteceu tudo isso na minha vida, mas foi pra um incentivo maior, entendeu, pra algo maior na minha vida, Então, não vou deixar isso me abalar, agradeço a minha família, agradeço o meu cunhado, porque o capô foi meu cunhado que patrocinou a gente aí, que deu o capô pra nós de presente, e, pela, pela minha família, pelo meu cunhado, pelas minhas irmãs, pelos meus amigos, os inscritos, nossa família aí no YouTube aí, que são os inscritos, agradeço a todos vocês, que me seguem no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar, entendeu, só tenho a agradecer mesmo, porque realmente esse carro só voltou, porque Deus abençoe demais, e colocou pessoas muito boas na minha vida, entendeu, porque eu não tinha condição nenhuma, de fazer esse carro voltar tão rápido, como ele voltou, entendeu, e, eu não sou pintor, e vocês viram, fiz uma pintura no carro, falta só fazer o polimento, ficou até que bom, Mas, é isso aí, mano, eu espero que vocês curtem o vídeo, beleza, eu vou fazer um videozinho rápido dele aí, passando aí, então, é nóis, e eu vou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho